Voltando com Jaqueline Mendonça, que está no primeiro distrito policial de Aparecida de Goiânia, acompanhando essa operação que resultou na prisão desse homem suspeito de sumir com a namorada de Aparecida de Goiânia. Foi preso no interior do Tocantins, foi trazido aqui para Goiás. Jaqueline, a informação é de que esse homem teria indicado. Olha aí, essa foto. Essa foto foi feita lá no estado do Tocantins e mostra de costas ali a prisão desse homem. Os policiais que trabalham com a doutora Luísa Veneranda passaram mais de dois dias sem dormir para conseguir prender esse homem. Lá no interior do Tocantins, ele foi trazido para Goiás e ele teria indicado para os policiais onde teria jogado o corpo da Luísa. Os familiares da Luísa foram chamados à delegacia. Eles já saíram aí ou, por enquanto, ainda estão com a delegada, Jaqueline. Luísa Veneranda. A família ali chegou agora a pouco. José Oloares, mais uma vez, boa tarde para quem chegou agora. A família continua aguardando lá dentro. Eu falei equivocadamente que a delegada estava lá, mas ela ainda não está. Mas a gente volta com tristes notícias, viu? Em depoimento para a polícia, o Joaquim Bispo confessou que por uma crise de ciúmes, ele esganou a namorada e matou a mulher. Ele também apontou o local onde estaria o corpo. A polícia, pela manhã de hoje, foi até uma fazenda em Cristianópolis. E sim, esse corpo seria, sim, da Luísa. Os familiares agora estão trocando de salas. Eles vão falar agora com a delegada. E a gente está, assim, é uma notícia muito triste de se dar. Segundo ele contou, durante as diligências lá na cidade de Cristianópolis, ele matou a Luísa por uma crise de ciúmes. Ele, então, esganou a mulher e acabou jogando ela nessa vala. Hoje pela manhã, os bombeiros, a polícia civil, a polícia técnico-científica estiveram no local. Mesmo ele falando, né, preciso passar por uma perícia, né, então a delegada vai falar com a família e logo depois vai explicar pra gente como foi, né, pra buscar o homem lá em Paraná. Ele que percorreu cerca de 2.500 quilômetros, passou por cinco cidades no Tocantins. Como ele percebeu que poderia ser capturado, ele, então, fugiu pra uma região de floresta pra evitar que fosse encontrado. Mas não adiantou, a polícia civil de Goiás, juntamente com a do Tocantins, colocou o homem atrás das grades e ele foi trazido pra Goiás e foi levado em diligência pra essa fazenda lá em Cristianópolis, onde foi encontrado o corpo bem no exato lugar que ele falou que a mulher estaria. Ó, os familiares estão passando aqui, mas continuam lá dentro agora, né, a delegada está chegando aí pra poder ouvi-los. É um dia muito triste porque mais uma mulher entrando aí pro ranking de violência contra elas. E agora, por motivo, porque sempre o motivo é banal, mas esse é extremamente banal, foi um ciúme por causa do celular dela, de quem que ela poderia estar conversando, Oluares. E aí eu te pergunto, até quando isso, meu amigo? Olha aí, a imagem, enche a tela com essa foto, essa foto mostra aí esse homem, né, o Joaquim, preso lá na cidade de Paraná, no Tocantins. Agora me dá imagens, me dá imagens lá da fazenda em Cristianópolis, onde o corpo da Luísa teria sido jogado. Aí são fotos mostrando, né, fotos da polícia técnica, científica mostrando aí o exato local, nesse poço localizado, aí nessa propriedade rural, município de Cristianópolis, onde ele teria jogado o corpo da Luísa. Certamente, naquele dia em que ele passou a noite ali, né, a madrugada, só na madrugada, na casa de parentes da Luísa, né, ele já teria praticado esse crime. Na manhã seguinte, ele voltou na casa, voltou na casa da Luísa, onde vivia com a Luísa, para pegar algumas roupas e objetos dele ali. Então fica aí, gente, infelizmente, a confirmação. A Jaqueline está trazendo a informação de que, realmente, o corpo encontrado naquele poço é mesmo da Luísa. Agora, Jaqueline, certamente ele foi para o Tocantins logo depois de matar a Luísa, né? Tu dedica que sim, inclusive, para despistar, ele, inclusive, pegou o carro dela, que é um carro vermelho, e estava com ele. Esse carro também já foi apreendido, já foi trazido para Goiás, e agora a polícia civil já tem o caso praticamente como encerrado, né? Já tem o suspeito, tem também o corpo, agora é só entender alguns detalhes desse caso bárbaro, esse caso chocante. Para você que está chegando agora, na véspera do Dia das Mães, a Luísa foi com o Joaquim na casa de um dos irmãos dela. A mãe dela é falecida, mas todo o Dia das Mães, eles costumam ir para a casa do pai para passar aquele dia bacana, legal. E aí, na véspera ainda, na sexta-feira, eles estavam lá conversando no churrasco em família, e ele pediu para ver o celular dela. Aí ela falou, olha, já até troquei a senha para você não mexer, então eu não quero que você mexa. Aí ele ficou quieto, ele calou, ele não teve mais diálogo com ninguém. E por volta de duas horas da manhã, ele chamou ela para ir embora, e eles foram embora. Inclusive, a Luísa queria até levar um sobrinho dela, uma criança. E um dos irmãos dela falou, não, não vai levar, não, ele está nervoso, fica aqui com a gente também. Aí ela tinha que ir com ele há mais ou menos um ano, eles foram. Algumas câmeras de segurança pegaram o carro, ali na região mesmo, mas depois o carro desapareceu, nenhuma outra câmera de segurança foi encontrada. E aí teve também a informação de que alguém disse que o Joaquim estava indo para o Tocantins. A polícia, então, foi atrás, a família ficou aqui desesperada, todos os dias falando com a Record TV Goiás para buscar informação, pedindo para as pessoas falarem, né, se tinha visto ela viva ou até mesmo morta, porque a família entendeu que dificilmente ela estaria viva. Então, eles somem às duas horas da manhã, e no outro dia à tarde, como você bem falou, Aluares, ele foi até a casa dela, que fica ali nas proximidades de onde o irmão dela mora também, né, e pegou toalhas, lençóis, e esse homem sumiu. A família, desesperada, veio na polícia, três dias depois, registrou a ocorrência pelo desaparecimento dela, né, ela sumiu no dia 6, e a família procura no dia 9 aqui a delegacia, porque eles foram por conta própria, viu, foram atrás dele, fizeram varredura ali nas imediações, nas matas, nas casas abandonadas, a família não parou um segundo sequer. E hoje, né, e ontem, o Joaquim foi preso na cidade de Paranã, no sudeste do Tocantins, né, o carro também foi apreendido, foi trazido para cá, e ele veio para Goiás, veio para Goiânia, aqui em Aparecia de Goiânia, onde foi feito ali, onde começou a ser feita a diligência, e ele então contou que o corpo estaria em uma vala, lá na cidade de Cristianópolis, em uma fazenda. E a polícia civil, a polícia técnico-científica, os bombeiros, estiveram no local e confirmaram. Eles encontraram um corpo, por mais que tenham encontrado esse corpo no lugar onde ele disse que estava, a família precisa reconhecer, é preciso fazer o exame de corpo lá no IML, para saber exatamente se pode acontecer alguma coisa, não é ela, enfim, mas tudo indica que seja. A polícia técnico-científica vai descobrir, a delegada, a família da Luísa está ali dentro, aguardando a delegada, ela vai comunicar para eles isso de fato, só que a família já está esperando pelo pior, tem alguém chegando aqui, vamos acompanhar, porque o ao vivo é assim mesmo, tem alguém chegando, vamos saber o que é que está chegando aqui, porque assim, viu, Oloares, é uma situação muito complicada, é a delegada que está chegando aqui, vamos falar com ela, para ver se ela tem alguma notícia, se realmente é, o que ele falou para ela, como foi que aconteceu. Olá, bom dia, delegada, estamos ao vivo, a gente precisa saber, foi encontrado ele, ele confessou que matou ela? Sim, ele confessou e o primeiro DP de Aparecida de Goiás também já localizou o corpo da vítima. Então está confirmado, aquele corpo lá de Cristianópolis é o corpo dela? É, o corpo da Luísa Helena. E ele contou como é que foi, o que aconteceu? Então, eu preciso entrar para falar com os familiares, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, tá? A Polícia Civil vai divulgar uma nota oficial, né, hoje à tarde e amanhã eu vou fazer a coletiva de imprensa. Foi um crime muito bárbaro, né, com várias repercussões, muito difícil da gente conseguir capturar o Joaquim, mas eu prefiro dar todas essas informações na coletiva amanhã, tá bom? E agora eu preciso conversar com os familiares. Beleza, nós falamos ao vivo, todos estamos ao vivo agora, apenas a confirmação... A confirmação do corpo é realmente o da Luísa. Por qual, quais os elementos que levam a polícia a confirmar essa informação na manhã de hoje? O Joaquim nos levou até o local, né, ainda existem vestígios da questão papilar, né, do dedo da vítima, enfim, vários outros elementos nos deram essa confirmação de que realmente ela foi assassinada por ele. Agora eu preciso falar. O motivo foi ciúmes mesmo? Foi ciúmes? Sim, um dos motivos alegados por ele foi esse. Agora eu vou entrar, gente, eu preciso falar com os familiares. Vai lá, delegada, ela vai ouvir os familiares. Amanhã eu vou dar a coletiva e vou falar tudo para vocês. Acabou, doutor, nós estamos ao vivo. Olha só para vocês verem, a delegada acabou de chegar, a gente falou aqui em primeira mão com ela, ela agora vai ouvir, então, a família, vai comunicar à família o que aconteceu, e a gente está acompanhando a situação porque é uma coisa muito triste, uma situação muito triste, né? Eu confirmo, hoje nós conseguimos localizar em Cristianópolis, né, no próximo à propriedade que ele tinha, essa vítima teve o seu corpo ocultado, estava numa área de difícil acesso, e mais informações realmente eu vou ter que dar só na coletiva. Agora eu preciso falar com os familiares. Amanhã na coletiva, com licença. Olha só, delegada, agora foi ouvir os familiares, né, a gente sabe que o momento é muito tenso, a gente estava acompanhando esse caso, é um caso de muita repercussão, um caso muito dolorido, esse rapaz aí é o advogado do Joaquim Bispo, ele está aqui desde cedo, né, ele foi convocado aí, foi chamado pela família do Joaquim, e ele está aqui desde cedo, disse que não pôde acompanhar as diligências a pedido da delegada, e agora também a delegada vai falar com o advogado do Joaquim, e também com os familiares que estão lá dentro, aguardando ansiosamente por ela. É um momento muito tenso, a gente que está acompanhando esse caso, a gente não esperava esse desfecho, inclusive os familiares já estavam, assim, acreditando que o pior tinha acontecido, e infelizmente agora a gente tem a confirmação por parte da delegada que ele realmente confirmou aí que matou a mulher por ciúmes e que ocultou o cadáver dela em uma próxima a uma propriedade dele, lá em Cristianópolis. A mulher foi encontrada em uma vala, e a segunda delegada do crime foi bem bárbaro, bastante, é uma situação muito complicada, e eu confesso que eu fico até emocionada, porque por eu ser mulher, eu aguardava essa resposta até o final, de que isso não teria acontecido, mas infelizmente é a notícia que a gente tem para as pessoas que estão assistindo a gente e também para os familiares. A Luísa Helena, de 38 anos, mãe de três filhos, infelizmente está morta, viu, Loares? Sim.